Tudo bem? A gente vai falar agora sobre proatividade. O que é proatividade? Por exemplo, todo mundo acorda cedo e vai trabalhar. Isso é uma ação. Todo mundo fazendo isso. Não é nenhuma surpresa que você acorde cedo, trabalhe 8 horas, volte pra casa e durma. Todo mundo faz isso. Isso é ter ação. Ação é fazer aquilo que todo mundo manda você fazer. Isso todo mundo faz. Isso é um padrão. Não, isso não é inovador, isso não é revolucionário, certo? Isso não é diferente. Agora, a partir do momento que você é proativo, é que você faz aquilo que não lhe foi pedido. Então, por exemplo, se você tá numa empresa e todo dia manda você fazer a mesma coisa, você tá fazendo o que todo mundo faz. Só que a partir daquele momento que você faz aquilo que o seu chefe não lhe pediu e que vai fazer aumentar o paturamento da empresa, você tomou uma atitude proativa. E ser empreendedor é ser proativo. Eu me recordo que, há muitos anos atrás, a gente trabalhava numa empresa de eventos. A gente criou uma empresa de eventos. E eu tinha um sócio que era mais novo do que eu, mas ele já era um mega empreendedor. Ele era um, pra mim, sempre foi um super empresário. E eu lembro que ele falou pra mim assim, olha, eu quero que você contrate seguranças pra festa. E eu falei, mas quanto? Quanto que a gente vai pagar pras seguranças? Ele falou assim, olha, o padrão de mercado é tal. Bacana. Eu peguei a listas amarelas e comecei a ligar pras empresas de segurança. E eu não encontrei nenhuma empresa que tivesse aquele preço que a gente tinha combinado. E eu fui e liguei pro meu sócio e falei, olha, eu não encontrei ninguém. E o que ele disse pra mim, que ele já era uma pessoa experiente, mesmo nova, falou, olha, eu não te perguntei quanto que era pra pagar. Eu não te perguntei como é que fazia pra contratar. Eu simplesmente mandei você contratar. Não é algo que você tem que pedir pra mim. É algo que você tem que fazer. E a partir desse momento eu aprendi o que era proatividade. Você não tem que perguntar nada pra ninguém. Você tem que fazer. E isso é ser empreendedor. Só que a gente não é educado dessa forma, não é verdade? Quando a gente se torna adulto, a gente não sabe coisas simples, como, por exemplo, abrir conta no banco, ou como, sei lá, cartão de crédito, como é que funciona. Porque a gente faz tudo de maneira passiva. A gente é educado, assim, dentro de casa, no colégio. Sempre tem alguém mandando na gente. Mandando a gente fazer algo. E a partir do momento que a gente tem que tomar a decisão própria, isso é uma coisa muito diferente. E a maioria das pessoas, talvez 99% das pessoas do mundo, não são proativas. Elas só fazem a vida toda o que mandaram ela fazer. Ela simplesmente obedece o chefe dela, ela faz a faculdade, arruma um emprego. Ela faz o padrão. Ela faz tudo o que todo mundo faz. E ser proativo é sair disso. Isso é empreender. Isso é superação pessoal. Então a proatividade é a habilidade principal. Principal na vida do empreendedor. Porque somente dessa forma, você vai ter a atitude de começar algo novo. De começar um novo empreendimento. De abrir um novo negócio. De colocar o seu projeto em prática. Porque você vai ter que aprender a ligar o fornecedor. Vai ter que aprender a fazer um milhão de coisas. Que você só vai descobrir, inclusive, na prática. Então, desenvolva essa habilidade de proatividade. Faça isso. Pratique. Faça isso hoje. Qualquer coisa que acontecer na sua casa, vai lá e tome a atitude de fazer. Não espere acontecer. Vá e faça. Pessoal, é isso. Obrigado.